Música Nesse mês é comemorado o Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção e conscientização sobre o suicídio. E por esse motivo, a Mônica, aqui da Casa Rosa, organizou um mês com diversas atividades para debater esse tema, trazer palestras e uma roda de conversa também para discutir sobre esse assunto. Mônica, antes de falar sobre a programação desse mês de setembro, eu queria que você explicasse para o pessoal sobre um grupo de estudos que tem aqui na Casa Rosa, que já vem debatendo esse tema, independente do mês da campanha, né Mônica? Na realidade, nós temos esse grupo de estudo há cerca de um ano, agora em agosto deu um ano. Começou com a iniciativa de algumas entidades de Jaú em tentar promover o melhor bem-estar para as famílias que passam por essa dificuldade, por esse problema, e o acolhimento à vítima sobrevivente do suicídio. Hoje, nós estamos fazendo parte desse grupo, que tem total apoio da Secretaria de Saúde de Jaú, nós temos a Tereza Pellati, Santa Casa, faculdades integradas, tanto na área de psicologia quanto na área de enfermagem, e algumas pessoas da sociedade civil como um todo. Temos também como voluntários psiquiatras que participam, temos médicos que participam, e o foco principal é levantar uma estatística na cidade de Jaú sobre o número de casos que nós temos aqui, que acontecem aqui na cidade, qual o perfil, quantos anos essa pessoa que tenta o suicídio, muitas vezes até que consegue, quantos anos tem, se é mais homens, mais mulheres. Todo esse levantamento vai nortear as ações que nós vamos fazer daqui para frente, aliás, que já estamos fazendo. E como setembro é um mês mundial do enfrentamento ao suicídio, o que a gente resolveu, em parceria com todas essas entidades, é montar palestras gratuitas, abertas à população de maneira geral, onde a gente possa trabalhar nos dois lados, na prevenção e também no acolhimento à vítima sobrevivente do suicídio e a familiares e amigos. Porque é difícil você lidar, muitas vezes a pessoa não sabe como lidar com essa situação. Às vezes passa pelo momento, pelo fato em si e volta para casa, e os problemas continuam ali, não são tratados. A dinâmica da casa que levou essa pessoa a um suicídio continua presente na vida dela. Então existem ações que as pessoas que convivem podem ajudar de uma forma a suprir uma nova tentativa. Então nós dividimos o nosso grupo em algumas palestras. Aqui vamos acontecer na Casa Rosa três palestras, depois vamos ter também na Santa Casa mais um ciclo de palestras lá, mais no final do mês, e também no Ciesp. Então a gente está pedindo à população para que divulguem, para que participem, para que quanto mais a gente souber, tiver conhecimento sobre o assunto, maiores as chances de evitarmos novos casos. Bom, justamente a gente discutindo, debatendo e conversando, que é a melhor forma para prevenir o suicídio. A Mônica falou agora então sobre essas palestras que irão acontecer durante todo o mês de setembro. A gente vai passar certinho as datas, horário e local para quem quiser se inscrever. É tudo gratuito, para quem quiser participar e acompanhar esse mês com todas essas atividades. Mônica, então passa para a gente as datas, horários, locais, e quais são os temas e os palestrantes de cada dia. Começamos com o dia 12 de setembro, a semana que vem, às 19h30, aqui na Casa Rosa. As inscrições podem ser feitas pelo telefone da casa. A palestrante vai ser a psicóloga e psiquiatra, a doutora Vivian Irusta. O título que ela definiu para a palestra chama-se Psicofobia. É um tema não muito comum, não muito usado, mas quem vier vai ver a relação que tem com o suicídio. No dia 15 de setembro, às 9h da manhã, teremos uma outra palestra com o psicólogo Carlos Henrique Verne, intitulada Autoestima e Autoconhecimento. É uma palestra mais direcionada ao público jovem. Nós tivemos alguns casos aqui em Jaú de tentativas de suicídio com jovens, adolescentes. Nós temos relatos de algumas professoras de algumas escolas da automutilação nos adolescentes. Então, tudo isso faz parte do contexto, já são ideações suicidas. E ele tem uma palestra bem lúdica, ele trabalha com números de mágicas durante a palestra. Então, assim, se você tiver oportunidade, encaminhe seu filho adolescente ou venha assistir para poder lidar melhor com isso dentro da sua própria casa. Temos também no dia 18 de setembro, às 18h30, uma palestra, não é bem uma palestra, um grupo intitulado como Roda de Conversa, que vai ser conduzido pela equipe do Hospital Tereza Perlati, com os psicólogos Rodrigo de Lima Cândido, Jussara Felipe, Sani Stefani, Devides, Camila Beltrani e Benedito. Mais alguns profissionais da Casa Rosa vão participar também. Essa roda de conversa, ela não é aberta à população, mas ela está aberta a sobreviventes do suicídio, amigos e familiares que lidam, ou que não sabem lidar, ou que não procuram. Então, é assim, a gente está fazendo a prevenção e está fazendo um pós também com esse público. Novamente, insisto, as inscrições estão sendo feitas pela Casa Rosa, pode ser pelo telefone 3624-7712. Fora isso, no final do mês, a Santa Casa vai promover algumas outras, não temos a data ainda, mais para frente vai ser divulgado pela rádio, pelo jornal. E dia 27 de setembro, às 19h30, no Ciesp, teremos uma outra palestra com a psicóloga e psiquiatra doutora Vivian Irusta e Helen Fabri, psicóloga, com o tema Conhecer para Prevenir. Assim, a gente pede para que a população comece a conversar sobre isso, se informar, procurar orientações, ou aqui na Casa Rosa, ou com pessoas, porque é muito importante a gente estar trabalhando isso, desmistificar. Muitas vezes o familiar tem vergonha de falar, nossa, meu sobrinho tentou suicídio. Parece que é uma frustração para os familiares, será que ninguém percebeu? Será que eu não percebi que meu filho está com ideações? Então, isso é muito comum dentro da família. Então, a melhor forma de desmistificar isso é conhecendo o assunto. Tá certo, Mônica. Muito obrigada pelas informações. Então, se você se interessou por alguma dessas atividades, quiser mais informações, ou então se inscrever, é só ligar no telefone aqui da Casa Rosa, 3624 7712. Bruna Mano para a TV Câmara, o canal de Jaú. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri